É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na rua Freigaspar, centro de Santos. E aí Sérgio, olha só. Pior que eu conheço esse rapaz aqui, que interessante né? Olha só a coincidência, mas sempre a gente encontra alguém. Santos é uma cidade muito interessante né? O nome dele é Sérgio. Olha pessoal, estou aqui na rua Freigaspar, como vocês estão vendo aqui, os trilhos do sistema turístico de bondes, que estão aqui. O sistema de bondes que foi inaugurado aqui, esta linha em 2009. Notem aqui os trilhos que estão aqui, eles são desse sistema. E aqui a gente vê que foram retirados os trilhos aqui, por quê? Por conta do VLT, os trilhos de bonde, a instalação do VLT. Notem também aqui, vou mostrar para vocês este pedaço aqui, um detalhe do sistema de bondes. Vocês estão vendo ali já na frente, a instalação dos bondes. Mas eu quero mostrar também um detalhe interessante e bastante significativo para vocês. Notarem uma coisa né? Porque olha, notem que aqui nós não temos os trilhos do VLT. Certo? E notem que aqui a rua Amador Bueno, por onde vai passar a linha, já temos tantos os trilhos, né? Ali adiante, como a rede aérea. Olha só, a rede aérea dos trilhos, a rede aérea que é a fiação do VLT e os trilhos também. Tanto aqui, como também no trajeto que vem aqui. Notem que até está bem adiantado aí com relação à rede aérea. Só que este pedacinho aqui, vocês notem que não foram os trilhos instalados. Por quê? Porque aqui vai acontecer algo inédito aqui no Brasil. O cruzamento do bonde com o VLT. Por isso que ainda não temos aí trilhos instalados nesse pedaço, nesse cruzamento aqui. Tanto aqui, como também na rua João Pessoa. Porque aqui vai ter que haver um sistema diferenciado, né? Porque são dois modais com trilhos diferentes, né? VLT e o bonde. E notem aqui, que já... Aqui não existia trilhos. O sistema turístico não passava por aqui, ele passava pela rua Vasconcelos Tavares. Então, isso aqui é novo. O trajeto do bonde. Colocaram aqui, notem, no centro da via, né? Bem ao centro mesmo, nem no cantinho esquerdo, nem direito. Bem ao centro mesmo. Vamos ir lá do outro lado. Assim como do outro lado também está no centro da via. E aí, agora estão instalando os trilhos. Um detalhe interessante é que esta obra do VLT é uma obra do governo do Estado. Então, claro que os trilhos do bonde e originais foram instalados pela Prefeitura de Santos. E pelas obras do VLT, provavelmente os trilhos, esta obra de colocação dos trilhos, é também do governo do Estado. Pela primeira vez aí, o governo do Estado, eu suponho que seja, né? Está instalando trilhos de bonde aqui em Santos. Então, vamos ver aqui. Esta aqui, como eu falei para vocês, é a Rua Freigaspar. Pontuando a data. Hoje é dia 21 de julho de 2024. Rua Freigaspar, centro de Santos. E vamos lá chegar para ver lá onde vai passar a outra linha do VLT. Porque o VLT é a linha 2 do VLT. Ela vai ter duas vias distintas, tanto para ir como para voltar. Uma via que vai para o Valongo, que vem pela Rua João Pessoa, é a que volta pela Rua Amador Bueno. E nesses dois casos, ela vai cruzar com a linha de bonde em dois pontos. Vamos dizer assim, em quatro pontos, né? Porque vai ser... Olha só que interessante. Vamos passar... Olha aqui que bom. Tem uma passagemzinha para a gente ver. Aqui tem todo um desvio sendo preparado, uma base. Olha que interessante aquele quadrado ali, né? Ficou um cruzamento dos dois bondais já preparados aí com a base. Então, os trilhos estão aqui. Vão ver. E vão cruzar com a rede, com os trilhos do VLT. Então, é bastante interessante que a gente note esse detalhe aqui. Que, como eu falei para vocês, é algo inédito. Em termos de Brasil, provavelmente, no mundo, Existe. Mas, em termos de Brasil, é algo bastante inédito. Ali temos a estação já sendo preparada, Que vai ser a estação, a princípio, Mauá, né? Uma referência à Praça Mauá. E um detalhe também, que aí já não sei exatamente se vai se concretizar. Além do bonde, Aqui também vai ser um cruzamento, tanto ali como no outro pedaço ali, Com o Trollibus, caso o Trollibus, de fato, Chegue até a Praça Mauá. Então, são detalhes aí que a gente vai ver interessantes. Olha aí, hoje é domingo, né? Como eu falei para vocês, pontuou na data. Continua aí as obras sendo realizadas, né? Vamos chegar ali, Nesse pedaço aqui. Vamos andar até ali, que eu quero ver, Passar ali por trás da futura estação. Mauá. Que vai ser, com certeza, uma das principais estações aí, Desta linha 2 do VLT. Já que, Muita gente vai embarcar e desembarcar aqui também. A rua João Pessoa. E aí temos aí, A estação. Notem aqui a calçada. Aqui, com certeza, provavelmente vai haver a ciclovia também. Que é uma ciclovia bastante importante. Bem provável que vão remover alguns postes. E aí temos a estação. E aí temos uma escavadeira aqui. Como aqui não está interditado, Já que aqui é a passagem dos pedestres. Vamos passar por essa pequena aventura. Aqui tem as lojas americanas, Que é bem tradicional. Vamos passar por aqui. Opa, obrigado. E a gente vai ver. Aqui temos A plataforma da estação Mauá. Uma ilusão, a Praça Mauá, Que fica bem aqui na direção, Paralela aqui, A rua João Pessoa. Fica ali na rua General Cama. Aqui temos A rua Riachuelo. Que é esta rua aqui. E A gente aqui já tem Notem que aqui Já estão instalados os trilhos desse pedaço. E também uma boa parte ali Da rua João Pessoa. Então é isso aí pessoal. Mostrando pra você Um pouquinho de Santos, Um pouquinho Duas obras da linha 2 do VLT. Você que sempre acompanha o canal. Olha ali a Praça Mauá. Fica ali. Então é uma alusão. Por exemplo, quem está aqui na Praça Mauá Sabe que vai descer na estação Mauá. Pelo menos assim que consta no mapa Das obras do VLT da Baixa da Santista. Vamos aproveitar que nós viemos pro outro lado. Que eu quero ver também a continuidade Com relação aos trilhos de bonde No outro lado. E os trilhos de bonde vêm lá Desde a Praça Mauá. Mais uma vez agradecendo a você Que sempre participa. Você que sempre comenta. Você que sempre Está aí Vendo os vídeos. Hoje é domingo. Então é aquele dia Que temos aí Uma tranquilidade com relação Ao trânsito, aos pedestres. As lojas da maioria estão fechadas. Aqui no centro da cidade. Que é algo Natural aí. E aqui é a estação Futura estação Mauá da linha 2 do VLT. Que vai se ligar A linha 1 Atual. O trânsito Boa parte dos ônibus Estão sendo desviados Para a rua General Câmara. Agora a gente vai chegar Então Atravessar a rua. Então toda esta cruz aí De concreto Este leito Em formato de cruz Justamente É por conta Do cruzamento Do bonde Com o VLT. Olha Aqui já temos Praça Rui Barbosa Já temos aí Trilhos sendo instalados Do bonde Em tese aqui A linha 20 De trolebus Fazendo ponto final Na Praça Mauá Também vai passar Por aqui Paralelo ao bonde A gente torce Para que o trolebus Volte até a Praça Mauá Se não voltar Vai ficar ali Na Praça José Bonifácio Mas também O importante é que Temos Esse modal Tradicional Elétrico Aqui em Santos Aqui a gente Ainda não tem Com relação Ao bonde Nenhuma obra Daquele lado ali Porque a gente sabe Que vai haver Um desvio Das linhas de bonde Da linha de bonde O motorneiro Aquele que dirige O bonde Ele vai ter que Fazer a escolha De acordo Com o itinerário Ou ele vai Seguir em frente Ou ele vai Virar Para a Rua Frei Gaspar Dependendo Dependendo Do trajeto Turístico Que ele vai Escolher aí Aqui em algum local Provavelmente Pela curva Vai haver Aquele aparelho Para mudança De via O AMV Que é justamente A chave Que onde O motorneiro Aliás O condutor Desce O motorneiro E muda O sentido Dos trilhos De bonde Para poder Seguir em frente No percurso Mais prolongado Ou então Ele vai Seguir para a esquerda No caso Para o Fregaspar Que é o percurso Mais longo Ou então Ele vai seguir em frente Para a Rua do Comércio Ok Mais uma vez Mais uma vez Agradecendo Você aqui Continuando A Rua Fregaspar Que é aquela rua Que nós vamos chegar ali Andando Até a Bolsa do Café Valeu É isso aí pessoal Mais uma vez Agradecendo Você que participa Você que comenta Você com quem Eu encontro Muitas vezes Pelas ruas Da cidade Lembrando Só Pontuando também Que antes Aqui Nesse pedaço Aqui Olha Tem até a marca Ainda do asfalto Aqui existia Um AMV Um aparelho De mudança de via Porque haviam trilhos Que seguiam Para a Rua Vasconcelos Tavares Que era o antigo Trajeto Já antigo De 2009 Mas já antigo Trajeto Da linha de bonde Ele entrava aqui Seguia pela Vasconcelos Tavares Pegava um trechinho Da Amador Bueno E esse trajeto Claro Foi eliminado Para E sendo substituído Pelo trajeto Da Rua Freigaspar E aqui Na Rua do Comércio O bonde Segue em direção A estação Atualmente Os bondes Fazem O ponto final Ali Junto ao Museu Pelé Que é o primeiro Trajeto Dos bondes Que foi inaugurado No ano 2000 Valeu É isso aí pessoal Mais uma vez Agradecendo Como sempre Vocês sempre Com comentários Pertinentes Acrescentando Informações Olha os prédios Antigos Praça Mauá Praça Rui Barbosa Aliás Onde tem O monumento Em homenagem A Bartolomeu De Gusmão Que está Que está aqui Na praça Apesar do nome Da praça Ser Rui Barbosa Mas o monumento Que consta nele Está nele Aqui É o do padre Bartolomeu de Gusmão Inventura Do aeróstato Que seria o precursor Dos balões Santista Padre E ficou famoso Mundialmente Valeu É isso aí pessoal Um grande abraço E até a próxima E até a próxima